Agora, vamos fazer uma caminhadinha aí pra vocês, hein? Vamos lá! Vamos puxar! Yeah! Caracas! Caracas! Dois Inscreva-se Vamos lá, vamos lá. Ah, caralho, que pegada tio, come on, vamos lá, segura a pedalada tio, vamos lá. Come here! Vamos lá. Rapaz, pedalada sinistra, hein? Rapaz, e essa aqui, estamos... Bora! Pega aberto. Estamos aqui passando por Candental, no sentido... Sentindo o Seven Sisters. Candental, aqui é o lugar que a galera, os malucos vem aí. Onde rola os freios e tal. Poderia ir com vocês ali por dentro, né? Vai não, vamos fazer essa caminhada aí. Vamos nessa. Aqui, ó. Halloween A503, vambora. Galera, esse vídeo é só dedicado a pedalada, falou? Não vou falar nada não. Vamos puxar junto. Comigo! Vambora! Tem pra gente achar um frango pra brincar, né? Tem pra gente achar um frango pra brincar, né? Tem pra gente achar um frango pra brincar... Aí sim. Que cortinho lindo, hein? Manutenção... Na madruga... Madruga não. Agora, é umas 11h40. Vamos nessa, essa lada é nem a pan aqui velho Ah, você viu só? É corinho hein? Vamos puxar essa porra Não sei a razão galera, essa subida é punk O escambito chega a queimar Fua É isso mesmo Vambora Agora eu não posso atender Deve ser a mulher Se eu parar o treinamento Fudeu Ando, que ladeira hein? Que ladeira do caralho Essa baixada aqui galera Que a gente vai pegar agora As três semanas atrás Tinha uma viatura na minha frente Eu ultrapassei o cara Pediram pra eu descer Parar Perguntaram o limite da Da via E me deu uma carcada Ainda bem que não me deram multa Esse salário nunca Ultrapasse a viatura Aí é claro Já tinha ouvido isso antes E feito isso antes E eu Passei a viatura e me ferrei Enfim Vamos descer comigo nessa emoção Ok? Vamos lá Olha o filho da fruta Puta que pariu Olhadinha pra vácu O cara vende aquilo Vamos lá Passei um abraço Pega mãe não Pega mãe não Vamos patos Olha lá Vamos passar perto vai Sente sol? Mulher Tadinha Tá explicada É até covardia chamar pra um rachinha né? E esse aqui? Ai não 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 dá pega So sorry Então vem Se aguentar Caminho então Vamos ver Haha Haha Moleque Pedalado é intenso Fiote Cacete Vamos buscar aquele aberto Cadê os carrinhos? Ficaram Cadê os carrinhos? Ficaram Pô Uh 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 Tá louco Que isso Ih, a polícia ali de novo Aqui não dá nada Eles tão parados mesmo Que eu possa É, tem uma obstrução ali Acho melhor eu parar Pra eu não arrumar pra cabeça A polícia tá ali atrás, trota Agora Ah, foda Fé de embarro É tempo Não dá nem pra falar, trota Olha, essas que eu tô bem Olha os caras Ripando a parada Tão pintando Que merda Caceta, véi Júdia, tio Júdia muito Tem como, véi Sem emagrecer Em cima de uma bike Emagrece Emagrece mesmo Poderia descer Por aqui Mas Fazer uma caminhada diferente Ai, vamos 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 por aqui sim Vou entrar aqui não O taxista é foda Olha lá A gente fecha ali Esse foda Começa Vamos aqui por Finsbury Park Esse aqui, véi Primeira nevasca Quando eu cheguei aqui Foi em 2009 Quando o Londres parou Tava morando pra cá Só Parecia estrada de chão aqui Descendo aqui Vamos nessa Agora vamos entrar No menor house Missbury Park Vamos lá Saquelão, véi Rapaz Estreia brava, hein Vamos Rapatinho Comigo Primeira house, galera Menor house Pra vocês Menor house Que é um lugar Cheio de árabe, véi Os caras É forte Em restaurantes E joelheria Preço bom Coisa boa Lá no país Dos caras, né Isso aqui é um busy, véi Vamos quebrar onde Aqui não, né Vamos embora Mas é uma caminhada diferente, ok Passa não, cara de égua Passamos aqui Passamos aqui Por menor house Menor house Menor house Só pra tirar uma pira Com vocês Só pra tirar uma pira com vocês Por dentro do bairro Um gatinho Um gatinho E aqui tem umas baladas afro, galera Os caras curte Os caras curtem Os hip hop IRB Essas coisas E essa área aqui É a área ainda Olha o que eu te falei Dos R&B Hip hop É, tem uma galera aí Aqui ainda Nessa área aqui em cima Ainda existe aquele lance Da promoção das cervejas Seis por cinco Seis brejas Por cinco libras Em outros prontos Daqui de Londres Já não tem tanto mais Essa promoção Agora é um pound De cada cerveja Desde quando eu cheguei aqui Existia essa promoção Das seis Seis Bebidia Seis cervejas por cinco Agora ainda só resta aqui Dos lados das brazucadas Lá do house Lá não tem Acabou Mas aqui ainda tem Então quando eu quero beber Eu ainda venho pegar aqui em cima É isso aí, galera Espero que vocês curtiram aí Esse rolê Que eu trouxe vocês Desculpa não poder trocar Uma ideinha Diferente com vocês Só compartilhei mesmo Foi a pedalada Com vocês Tá ligado Fiz um caminho alternado Diferente Exatamente Pra trazer vocês comigo Como combinado Aquele abraço, galera Foi bom estar com vocês Vamos estar melhorando aí Temos novidades pela frente aí No futurinho aí Desse canalzinho aí E outros também Valeu? Aquele abraço Curte mais um pouquinho E até a próxima, galera Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau